Vasco Rádio, aqui é amor. Apresentação, Mário Alves. Olá família, boa tarde, boa tarde meus irmãos vascaínos. Por aqui Mário Alves, no canal Vasco Rádio, aqui é amor, Mário Alves, sono io. Gente, eu quero aqui prestar uma pequena homenagem ao jogador Denner. Denner que nos deixou, infelizmente, muito precocemente, num dia 19 de abril, hoje é dia 19 de abril, só que lá no ano de 1994, eu me lembro perfeitamente desse dia, eu estava servindo na Brigada Paraquedista, no Rio de Janeiro, eu estava caminhando pela Vila Militar, indo para o destacamento de saúde, fazer um exame que eu não me lembro qual, e estava ouvindo ali o fone, estava com o Walkmanzinho da época, ouvindo ali uma rádio, e acabei ouvindo essa notícia terrível, que Denner sofrera um acidente automobilístico, e nesse acidente, ele acabou sendo asfixiado pelo próprio centro de segurança, enquanto dormia, ali na poltrona do carro, do veículo, o motorista parece que pegou no sono, e bateu numa árvore, e infelizmente o Denner acabou falecendo muito precocemente, com apenas 23 anos de idade. Eu quero fazer aqui essa pequena homenagem, o Denner, muitos vascaínos jovens não o conhecem, então vocês ficarão, quando eu terminar de falar, com alguns lances dele, uma breve história aí contada, por outro canal, eu peguei as imagens, você vai saber um pouquinho mais, você que não conhece, sobre o Denner, eu digo aqui, eu afirmo com toda convicção, o Denner não devia nada quando jogava bola, comparando, vamos botar aí o Messi, por exemplo, Cristiano Ronaldo, Romário, Edmundo, Ronaldinho Gaúcho, o Denner jogava demais, e na minha humilde opinião, ele não deve nada ao futebol do Messi, do Cristiano Ronaldo, do Ronaldinho Gaúcho, do Romário, do Edmundo, sabe, o Denner jogava demais, se ele não tivesse falecido tão precocemente, eu tenho certeza, eu tenho certeza que ele seria reconhecidamente considerado o maior jogador do mundo, lá naquela época, que ele estava arrebentando, ele jogou demais pela portuguesa, jogou pouquíssimo tempo no Grêmio, apenas três meses, foi campeão gaúcho, que aliás, na matéria aí você vai ver que disseram que foi o único título do Denner, na minha opinião, de maneira errada, porque no ano de 1994, quando ele chegou ao Gigante da Colina, para jogar o Campeonato Carioca, por empréstimo, a portuguesa emprestou o Denner ao Vasco naquele ano, ele ganhou a Taça Guanabara, não pôde jogar a final, porque ele morreu no dia 19 de abril, e a final do Campeonato Carioca naquele ano foi depois do dia 19 de abril. E o Vasco sagrou-se tricampeão carioca naquele ano, e o Denner, se ele estava jogando o Campeonato Carioca, estava escrito como jogador do Vasco, então sim, ele é campeão carioca, tricampeão carioca pelo Vasco no ano de 1994. Então, o título gaúcho dele, não é apenas esse título que ele realmente ganhou, ele ganhou também o Campeonato Carioca de 94 pelo Vasco, e infelizmente não participou da final, né? Mas sim, foi campeão carioca naquele ano, e o Denner, o pouquíssimo tempo também que ele passou no Vasco, ele arrebentou, ele driblava demais, tinha muita habilidade, muita competência, era sempre objetivo, driblava para frente, para o lado, e jogava para frente, ninguém pegava, ele é habilidoso demais, parece que o cara passava vaselina no corpo e partia para cima de todo mundo, ninguém segurava, a não ser na base da pancada, né? Você que já tem, sei lá, 40 e poucos anos de idade, assim como eu, lembra perfeitamente do Denner, a morecada mais jovem, os vascaínos aí que não puderam acompanhar, terá o prazer agora de ver alguns lances desse jogador extraordinário, que eu repito, se ele tivesse, não tivesse falecido tão precocemente, teria sido considerado, na minha opinião, jogava mais que o Messi, jogava mais que o Cristiano Ronaldo, jogava mais do que qualquer um que está por aí, Ronaldinho Gaúcho, o cara jogava demais. Denner, agora você descanse em paz, está completando hoje 27 anos da tua passagem, você que durou pouco tempo aqui na Terra, infelizmente, mas em tão pouco tempo você nos deliciou com tantos lances geniais, com tantas jogadas fenomenais, jogou demais, era realmente um craque, um dos maiores jogadores que eu vi jogar, pena que por tão pouco tempo. Então, que Deus o tenha e que o Denner descansa em paz. Vou deixar vocês agora, gente, com alguns lances aí, um breve vídeo falando um pouquinho aí da vida do Denner, da carreira do Denner, até, infelizmente, o fatídico dia do acidente que acabou causando precocemente a morte desse jogador genial, um dos melhores jogadores do mundo de todos os tempos, na minha humilde opinião. Obrigado, gente. Se quiser curtir o vídeo, curta. Se quiser se inscrever no canal, inscreva-se, não se esqueça de dar aquele pato Donald no sininho e não perder nada do que rola por aqui. Se você já está inscrito, muito obrigado, um grande abraço. Vasco, aqui amor, muito amor. Fiquem agora, então, com o vídeo sobre o nosso eterno Denner, cracaço de bola, repito, um dos maiores jogadores do futebol mundial de todos os tempos. Até a próxima, galera. Fiquem aí com o vídeo. Bom, acho que a minha maior qualidade são jibres rápidos, com velocidade, em direção ao gol. Acho que esse é o meu forte. Denner Augusto de Souza Nasceu em 2 de abril de 1971 em São Paulo, Brasil. Denner veio de um lar pobre e sempre foi apaixonado por futebol. Aos 8 anos, infelizmente, teve que lidar com a perda de seu pai. Assim, ele e os irmãos tiveram que começar a trabalhar cedo para ajudar no sustento da família. Em 1982, entrou pela primeira vez para as categorias de base da portuguesa. Mas, em 1986, teve que abandonar seu sonho de ser jogador para ajudar a mãe a conseguir o sustento. Ele estudava de manhã, trabalhava de tarde e jogava futebol à noite, muitas vezes defendendo o Colégio Bilac. Em 1988, teve uma breve passagem pelo São Paulo, mas sem sucesso. E no mesmo ano, volta novamente às categorias de base da portuguesa. Logo quando chegou, o técnico da portuguesa o levou ao profissional. Denner ficou até 1991 treinando no profissional e também jogando nos juniores da portuguesa. E foi dessa forma que no mesmo ano ele conquistou junto com o time a Copa São Paulo de juniores sendo eleito o melhor jogador do campeonato. Luciano Andréa. Deu de graça para Denner. Vem trazendo, pode pintar um golaço. GOLAÇO! Denner, Denner, o melhor da taça São Paulo foi para marcar o primeiro do jogo. Ulisses vai pedir a bola. A portuguesa é campeã da taça São Paulo. Depois disso, Denner subiu definitivamente ao profissional da portuguesa. E foi um verdadeiro sucesso. Tanto que no mesmo ano ele foi convocado pela primeira vez à seleção brasileira. Denner ficou na portuguesa até 1993 e foi lá que ele fez grandes e grandes jogadas. Realmente, o futebol do Denner na portuguesa foi extraordinário. A portuguesa Ainda em 1993, Denner foi emprestado ao Grêmio e ficou jogando lá por três meses. E foi lá que ele conquistou o seu primeiro e único título como profissional. Ele conquistou o Campeonato Gaúcho. Depois o Grêmio queria ficar com o Denner, mas o jogador naquela época já era muito caro. E o Grêmio não teve dinheiro para comprá-lo. Assim, ele voltou novamente à portuguesa. Pelo Grêmio, ele jogou 23 jogos, fez quatro gols e conquistou um título. Mas no começo de 1994, ele foi emprestado novamente, só que dessa vez ao Vasco. Pela portuguesa, ele jogou 101 a partidas e fez 38 gols. Pelo Vasco, não demorou muito e conquistou já de cara a torcida. E também ajudou o time a conquistar o primeiro turno do Campeonato Carioca, ou seja, a Taça Guanabara. Também em um jogo contra o New Old Boys, que tinha no time o grande Maradona, Denner arrebentou, costurou a defesa dos argentinos e impressionou muito Diego Armando Maradona. Música 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 Porém, no mesmo ano, o carro de Denner se envolveu em um acidente. E infelizmente, o jogador brasileiro não sobreviveu, finalizando assim, prematuramente, a extraordinária carreira que teve no futebol. Pelo Vasco, o Denner jogou 17 jogos e marcou 5 gols. Em toda sua carreira, o jogador brasileiro jogou 141 partidas, fez 47 gols e conquistou 1 título. Muita e muita gente pediu para me falar do Denner, da história do Denner. E eu confesso para você que o Denner não foi da minha época, eu não peguei o Denner jogar. Mas pesquisando a carreira dele e pesquisando o que se falou e o que se fala até hoje do Denner, com certeza dá para entender que ele foi um jogador extraordinário. E o objetivo principal desse vídeo foi justamente, quem viu ele jogar, lembrar. E quem não viu ele jogar, conhecer pelo menos um pouco. E quem não viu ele jogar, lembrar. 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 A CIDADE NO BRASIL